Nossa equipe de reportagem foi acionada mais uma vez para registrarmos a situação de queimadas urbanas. Desta vez, aqui no Anel Viário, próximo à Vila Mineira, o fogo tomou conta aqui deste pasto. O corpo de bombeiros chega aqui neste momento, muita fumaça. De acordo com informações de moradores aqui da região, desde o início da tarde de quarta-feira, o fogo começou. Colocaram fogo, primeiramente, em lixos que estavam às margens aqui do Anel Viário e o fogo se estendeu para dentro do pasto. Então, fumaça é muito, muita fumaça por aqui. Este que é considerado um crime ambiental e as pessoas ainda insistem em praticar este crime de queimadas urbanas. Aqui, nas proximidades aqui. E é um trabalho que o corpo de bombeiros agora está fazendo para o combate desse fogo, para que não se alastre para as residências aqui na proximidade. Um crime ambiental que as pessoas ainda insistem em cometer. É, é a calamidade pública, né? É uma área rural, dentro da cidade, não tem acero, o pessoal ainda joga lixo na beira da estrada, para poder dificultar os trabalhos. A gente procura fazer o melhor, mas é impossível conseguir fazer toda a área e toda a região. Como registramos aí nas imagens, é muita fumaça, né? O fogo se alastrou rapidamente. Algumas informações que recebemos é que este fogo se iniciou no início da tarde, agora de quarta-feira. É, a guarnição está aqui desde aproximadamente 1h30 da tarde, tentando, dando combate. Já usamos o caminhão pipa todinho que dá brigada, que presta serviço bombeiro, dando apoio para a gente. A gente entrou dentro, mas não conseguiu conter o fogo e a gente está tentando conter pelo menos a beira da pista. A beira da pista por conta do perigo do tráfico aqui de veículos e também as residências que estão bem próximas aqui a este passo. É positivo. A pista, por causa das carretas, né? Os carreteiros não colaboram muito, está vendo a fumaça que está descendo igual louco. E por causa desse bairro aqui, o Jardim Liberdade do lado aqui, né? Fumaça é muita. A gente tenta pelo menos ver o que consegue fazer, diminuir a poluição. A gente tenta pelo menos ver o que consegue fazer, diminuir a poluição.